Oi, oi, muito bom dia pra você. Mais uma semana começando com muito futebol e muitos gols. Na quinta rodada do Campeonato Mato Grossoense tivemos pelo menos três por jogo. Na Arena Pantanal, o misto conquistou a primeira vitória no campeonato. O futebol é mesmo inexplicável. Veja você, no jogo dos dois piores times do campeonato e com os piores ataques, ninguém esperava haver muitos gols, né? O esperado é esse. Pois foi o jogo de mais gols na Arena Pantanal este ano. E as redes só não balançaram mais porque os assistentes pareciam jogar contra os ataques. Nossa, de novo impedido. Não tava, saiu de trás. Quem tava era o outro jogador que não participava da jogada, não é? Dá pra explicar que impedimento foi esse? Errou aí o assistente Patrick da Mata. Dois lances que originaram muita reclamação do time do Araguaia. E o que dizer do árbitro Pedro Henrique de Jesus? Aos 21 minutos do segundo tempo, deu o cartão amarelo pro café por esta entrada. Amarelo, põe na conta do café esse amarelo. Faltou colocar na conta, porque aos 44 o juizão deu o segundo amarelo pro café que tava na maca. Deveria então expulsá-lo, né? Mas conversou com o quarto árbitro, com os auxiliares e não expulsou. Vamos ver. Vamos aguardar. Segue o jogo? Não deu em nada então. Então eu não entendi aí. Ninguém entendeu. Era a quinta rodada do estadual e misto e o Araguaia ainda não sabiam o gosto da vitória. E mesmo fora de casa, o Galo da Serra abriu o placar. Gol! Do Araguaia! Na torta! Pros alvinegros, o filme das últimas rodadas vinha se repetindo. Até aparecer a figura de um atacante que chegou recentemente ao clube e já tá ganhando o rótulo de salvador da pátria. A rotina mistense de criar chances de gol e não aproveitar só chegou ao fim quando o Bicudo, sem dar Bicuda, empatou antes do intervalo. Gol! Foi, foi, foi na conta do Bicudo! Mas no segundo tempo, o Bicudo deu de bico. Pra fora! Inacreditável lance que perdeu aí o Bicudo. Inacreditável também foi a chance que o Nenezinho teve. Vinícius! No rebote! De novo! Se safa o misto! E como quem não faz, toma? Gol! Foi, foi na conta do Diego. O gol da virada do misto. Dois misto, um Araguaia. E o gol do alívio mistense veio quando o Bicudo mostrou que aprendeu a lição. Não deu de bico. Gol! Do misto! O Araguaia ainda diminuiu com o Nenezinho. Mas já era tarde pra uma reação. O Galo da Serra saiu da Arena Pantanal ainda com o peso de não saber o que é vencer no estadual. Já o misto com a primeira vitória por 3 a 2. Cara, muito feliz. É um peso enorme pra gente ir das nossas costas. Sabemos que é só o início. A gente... É a nossa primeira vitória na camposição. Então a gente precisa focar, manter essa mesma pegada no segundo tempo. A gente entrou um pouco desligado no jogo. No segundo tempo conseguimos impor nosso ritmo, conseguimos fazer os gols. E graças a Deus a primeira vitória veio. A gente já trouxe no ano. A gente não pega... A gente vai ter agora. A gente vai direction of this water. Vamos lá.